Narará, narará Putão, o Andy Shake é foda Quando ele lança no YouTube é certo de bater visualização Moleque é porra, intimado Não tem jeito Quando, quando eu te quis você não deu valor Agora arrependida vem me procurar Vê se me esquece e faça esse favor Tu que quis assim vai ter que aturar Sei lá É que a vida de solteiro é bem melhor Bem melhor Sabe o que aconteceu? Ai, ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando tudo que era seu Agora chora que você perdeu Ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando tudo que era seu Agora chora que você perdeu Carrefe na voz Vanquim Chega e lança no YouTube É só áudio coreográfico, tá mulher? Quando eu te quis você não deu valor Quando eu te quis você não deu valor Quando eu te quis você não deu valor Se assim vai ter que aturar Sei lá É que a vida de solteiro é bem melhor Bem melhor Bem melhor Ai, ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando tudo que era seu Agora chora que você perdeu Agora chora que você perdeu Ai tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando tudo que era seu Agora chora que você perdeu Pode preparar a pereca Bandinha chega e solta a putaria, ela fica suadinha